A gente tem uma tarefa muito importante pra fazer nesse vídeo Qual, moço? A gente tem que levar uma mulher grávida que tá dando a luz pro hospital, fi Tranquilo, Mike, tranquilo, tranquilo, tranquilo E tranquilo, qualquer coisa habitual, vamos começar aqui Todo dia, todo dia, trabalho todo dia, vamos lá, então Eita, perde A mulher falou Ela falou assim, por que você demorou tanto? Me leve pra ir pro hospital agora Então vamos, Mike, vambora Os caras aqui de azul tem que levar essa mulher Eita, tem essa mulher pro hospital Ok, Mike, você tá... De bom, eu tô chegando assim Você tá mais ou menos 600 metros Ah, caramba Tem um carro vindo Ah, eu vou matar a moça Tem um skatista E, galera, eu li algo sobre o jogo E se eu apertar Y Vai soltar... Meu Deus, o que é isso? Fica soltando o bebê Eu aperto isso, que soltando o bebê, fi Mas, teoricamente, você tá soltando o bebê Não precisa ir pro hospital, você já tá dando a luz Fim, já tô dando a luz já Pra que que tá, Mike? Aí que tá, eu vou tentar chegar até lá Normalmente, com o maior tempo possível Eu tô batendo os caminhões E a outra partida que eu vou fazer Eu vou soltar tanto o bebê, tanto o bebê Que não vai caber mais lá Aí eu não posso andar Eu não posso andar na calçada Pé de vida Ah, e outra coisa, Mike Se você expulsar algum Se é caminhão, carro, bate em você A sua mulher perde vida E talvez ela morra Pra morrer, mas faltam 100 metros Por que que faltam 100 metros? Vai, vai, vai Eu tô confiante, você tá confiante E ó, com a mão só Com a mão só E matei a mulher Matei a mulher 50 metros, 50 metros Só um gato Tomamos só E eu matei uma mulher O que é isso? Soltou o bebê Soltou o bebê Vai, boa Chegou, chegou Boa Beleza Muito agora Eu quero fazer 3 motos Eu quero matar a mulher uma vez Pra ver o que acontece Eu quero soltar tanto o bebê Até o carro explodir, Beck O que que você acha? Vamos lá, então, bora Vamos lá mais uma vez, Beck Agora eu vou spawnar o bebê Até sair Nossa, eu nem sei o que eu vou fazer Tá pronto? Vamos lá, vamos ver se você vai conseguir Essa aí Vai, spawna o bebê Vai Eu tô apertando muito o Y Eu tô apertando muito o Y Nossa, Beck Caraca, tá piscando Nesse que tá acontecendo Nesse que eu tô acontecendo também Galera, vamos spawnar o máximo Ver que a gente conseguir Eu olho tanto o bebê que tem Caramba Aí, acho que não cabe mais não Olha o tanto, galera Caramba, não tô nem enxergando Cabe mais, cabe mais Essa mulher sofreu, hein Cabe mais, cabe mais a tela Meu Deus, Beck Olha, eu tô de filhote, velho Caramba Bebê é filhote agora Não preciso apertar mais Olho solto, até me ilito, cara Não sei se é por causa dos bebê Espauna mais, spawna mais, spawna mais Espauna mais, spawna mais Caramba, ela tá explodindo Tô saindo pra fora do carro Caraca, como que você vai agora Tipo, ver até ela Você vai morrer Não precisa ver até ela não Só na força do pensamento Fechei o olho, velho Fechei o olho Tu indo bem? Abre o olho, abre o olho Tu indo bem Tu indo bem, ó, carro Na calçada, viu Muito bem, você tá saindo muito bem Caramba, 20 metros, 15 metros, 15 metros Seis Nossa Consegui chegar a tempo Bom trabalho Enfim, nada é diferente Nada é diferente É, vamos tentar agora matar a mulher Sabe quem? Por teste Tipo, não, é um experimento social Só pra gente ver o que acontece no jogo Se ela falar Meu Deus, meu amor se foi Ou se simplesmente fala Tente novamente Galera, vamos tentar matar a mulher agora Tentar não, né? Vamos ver o que acontece Pra gente, teoricamente, matar a mulher O que você tem que fazer? Bater nos caras tudo Atropelar as pessoas Bater no caminhão Bater no carro Bater no gato Saiu um bebê Saiu um bebê Automaticamente Bater no caminhão Saiu um bebê Beleza, você bate no caminhão Você vai dar luz Esse é o caminhão do Faustão? Matei o gato É o caminhão do Faustão mesmo, hein? É que eu matei o gato O que você acha sobre isso, velho? Eu acho errado Errado é o ataque de gato Eu vou tentar matar o gato Nem cair Ela tem que perder pontos, galera Eu mato o skatista Caraca, mas o jogo não tem regras O jogo não tem regras A gente tá simplesmente destruindo o negócio Não, 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 não É impossível perder Como assim? Nem possível não Vamos morrer, vamos morrer Vamos morrer Ai, caramba Ai, caramba Pera o carro Pera também Pera também Pera também É impossível perder o jogo É impossível A gente descobriu a falha E o segredo do mundo Sabe qual é o segredo, Mike? O que? Quando uma mulher grávida Tá no seu carro A gente precisa perder a vida É verdade Faz sentido A vida tá sendo feita A vida tá sendo feita Quando você leva a sua mulher pro hospital E já que a vida tá sendo feita Quando você leva a sua mulher pro hospital Você não pode perder ela, não Porque tá sendo criada Ou seja, galera Dois corpos não ocupam o mesmo espaço O mesmo lugar no espaço Ou seja A vida não pode criar E perder ao mesmo tempo Ela tem que criar Então ninguém pode perder Então é impossível você morrer Enquanto você estiver levando a sua mulher pro hospital Exatamente Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui O nome dela expressa livre O link vai estar na descrição pra você jogar Enfim, galera Deixe seu bala no like E até mais Falou Tchau, galera E aí